Música Governo Russo, o Média na em Siria, a tu cria bem-estar para os jornalistas da Siria. Durante o governo, o secretário de Estado, a comunicação social, a subsídia a ONAM, a Média Siria e a Railaran, o Média Privada Siria, a tu desenvolve a Andia Cliutan. Lígu se entrevista o Média Simenes, o Média na em Siria, a tu salário nebe digno para os jornalistas da Siria, o jornalistas da Siria, o serviço do IAC, o contribuindo a desenvolve a Andia Cliutan, a instituição Média na em Siria Hagnar. Nós estamos matando o bem-estar, o colega jornalista da Siria. Nós estamos matando o espírito, o colegas jornalistas da Siria, a tua cobertura, nós estamos atuando o análise, e quando nós estamos atuando o análise, o Média, nós estamos atuando o experiência, e nós estamos atuando o serviço do IAC, e tem que ser bem-estar. Mas, por isso, os dirigentes de todos vão ter a atenção para o bem-estar e para o jornalista. Antes, o arcebispo Arquídeo César de Lí, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, devemos que o subasse com o apoio da instituição média privada Cira também considera a média Cira que seja limitação barata. Leo Borges, Agostinho da Costa, XMN.